Quer Força Jovem? Está aí ou não? Saudações Força Jovem! Esta noite eu terei o prazer de dividir a tarefa de anunciar os vencedores com alguns convidados que também estarão aqui especialmente para entregar o Troféu Talento. Quem vai abrir a premiação comigo são os meus queridos Davin Sasser e Verônica Sasser. Por favor! Boa noite, Davi! Boa noite, Verônica! Boa noite, meu amigo! Tudo bem? Prazer estar com você aqui. Prazer estar com esse público que sempre prestigia o Troféu Talento, né? Ok! A gente está muito feliz com vocês aqui e a gente quer que vocês prossigam, sintam-se à vontade. Ok! Uma boa noite para todos vocês. Bom, álbum instrumental 2009, vamos aos indicados! Doets Piano e Sax Intérprete André Paganelli e Levi Williams Aline Barros Para Bebês Intérprete Judson Mancebo Instrumental Praise Intérprete Praise Tributo a Israel Tributo a Israel Intérprete André Paganelli Davi Cabral Sofros e Sofros e Poesias Intérprete Davi Cabral E o vencedor é... Álbum Tributo a Israel Tributo a Israel Intérprete André Paganelli Álbum Tributo a Israel Do lado seja o Senhor Boa noite, queridos! A próxima categoria é uma homenagem à união musical através da voz. Então vamos conhecer os concorrentes da melhor dupla do ano? A Bíblia Cabral A Bíblia Cabral A Bíblia Cabral A Bíblia Cabral O vento é maluco, eu não te esqueço, eu não te dei As andorinhas de Cristo, ele é Jesus Gabriela Rocha e Elias dos Santos Bom, e a dupla vencedora neste ano é Fernanda Brum e Estela Olha gente, é sempre uma benção poder estar recebendo esse prêmio Como incentivo para que a gente possa continuar nesse trabalho, nessa luta A vida de um adorador, de um cantor evangélico não é fácil Por essa eu não esperava Eu estava indo lá para trás me preparar para entregar os troféus que eu vim trazer para entregar para vocês Mas eu quero em nome da Fernanda Brum, que não está aqui infelizmente E em meu nome agradecer ao Troféu Talento, a Rede Aleluia Pela oportunidade de poder estar diante de todos vocês Dedicando esse troféu ao nosso melhor amigo que é o Espírito Santo de Deus Meu abraço é da Fernanda Brum e que Deus abençoe vocês Vamos continuando Vamos lá, vamos seguindo Eu sei que esse estilo que ganhou um espaço há pouco tempo no Troféu Talento É verdade que chegou há pouco tempo, mas chegou com força total Belas melodias e valiosas rimas Vamos aos indicados da noite para álbum Rap 2009 Música de guerra, primeira missão Intérprete, pregador É só chegar, é só chegar Arrebatador Intérprete, DJ Alpiste Além do padrão Intérprete, parábola Seguindo a rotina da realidade Sacerdotes Intérprete Gangsta Crane A Terra Prometida Intérprete Márcio Ataque Versos Álbum Música de guerra, primeira missão Intérprete, pregador Deus é muito bom comigo, só tenho que agradecer E, pô, dedico as pessoas que gostam do meu trabalho, que votaram E todo mundo que, pô, tá aí servindo a Cristo, praticando esporte E, pô, tocando a vida com dignidade, é isso aí Esse álbum foi um pouco ousado Eu tive a oportunidade de escrever sobre a vida de alguns atletas Minotoro, Vitor Belfort e tantos outros que dão o exemplo de saúde, de vitalidade, de força Fiquem firmes, firmeza na rocha e fé no Redentor Valeu, Ale, sem você não tinha isso aqui Faz pra todos, obrigado Música de guerra, primeira missão Música de guerra, segunda missão